Agora, vai explodir a torcida, correu, Nario, bateu! Graças a Deus, os anjos disseram amém quando eu disse, Nelinho vai faturar o gol que o Brasil está esperando. Aos 22 minutos desta etapa inicial, todo mundo está correndo para abraçar aquele moço, Nelinho, o dono da camisa 9. Graças a Deus, é o Brasil em festa, é o Cruzeiro vencendo. Brasil 1, Argentina 0, Cafunga! Não tem Coré, Coré, com Barra Lima! Não tem Coré, Coré, com Barra Lima!